Música Começa aqui mais um DBO Destaca. O tema de hoje é a escolha da alimentação do gado. Uma das principais estratégias no que diz respeito à produtividade. Uma grande aliada para a terminação do boi e melhoramento de carcaça. É a dieta total. Para falar sobre o assunto tão importante. Está aqui o médico veterinário Antônio Vicente França. Que é assistente técnico de campo da Nutroeste. Antônio, no que consiste a dieta total? Consiste um processo onde você dispensa o uso de volumoso. Ou seja, uso de silagem, de feno ou de capim. É uma dieta feita só à base de ração concentrada que a gente chama. Você dispensa o volumoso. Você descomplica o processo. Por que ela é eficiente e é importante para o gado de corte? Porque você pode, sem, não precisa de estrutura, praticamente nenhum, apenas um piquete e coxos. Você pode tratar os animais com uma ração com volume simples, um volume menor. Enquanto no confinamento, numa dieta tradicional, você ia usar cerca de 30, 35 quilos de alimento. Na dieta total, você vai usar mais ou menos 35% disso. Mais ou menos em torno de 10 quilos. Então, e não tem o volumoso, como o próprio nome diz, você precisa transportar espaço. Então, você pega uma ração concentrada que a gente chama, o nome está dizendo, a dieta está completa e serve aos animais. Apenas essa dieta, uma média, falando em confinamento, uma média de 10 quilos, 11 quilos por cabeça e já resolve o problema. Então, é muito simples, pode ser servido apenas uma vez ao dia, sem problema. Então, tudo isso vai simplificando e você tem um ganho de peso bom e melhora também o rendimento de carcaça dos animais. O acabamento é superior a um acabamento feito na dieta tradicional. E que tipo de insumos são usados para fazer a dieta total? Basicamente, você tem que ter um núcleo de minerais e vitaminas aditivos da indústria. Você tem que ter uma fonte de fibra, a mais usada hoje é a torta de algodão. E o restante pode ser o energético, milho ou soro. Apenas esses três ingredientes, você já balanceia a dieta total, já está balanceada. Você consegue balancear. Pode-se usar outras fontes de fibra também. Às vezes, você introduz uma casquinha de soja ou qualquer outro subproduto da indústria que tem um teor de fibra razoável que a gente conhece e calcula, balanceia na dieta. Agora, em termos de instalações, o que é preciso fazer antes do fornecimento da dieta total? Você precisa apenas de um piquete. De um hectare, por exemplo, você pode colocar tranquilamente 200 bois, sem problema, e um coxo. Um espaço aí de 30 centímetros, 40 centímetros de coxo por animal. E só isso e a dieta, e a ração, e a água de qualidade. Uma água de qualidade é fundamental. E esse espaço. Então, não precisa construir instalações sofisticadas. Apenas um piquete com coxo. Só isso. E água de qualidade. Então, não precisa de máquinas, equipamentos para fazer essa mistura e oferecer aos animais? Ou é necessário? Para não usar ração pronta, ele tem que ter uma fabriqueta. Aliás, é bom lembrar que isso hoje está associado a custo. Porque a dieta total, você está usando uma quantidade grande de ração concentrada, que a gente chama. Então, você precisa de ter uma ração com um custo mais baixo. Então, você tem que ter, se for um número pequeno de animais, uma fabriqueta. E se for um número grande, uma mini fábrica, uma fábrica pequena para você misturar a ração. Mas, para um número menor de animais, você encontra hoje kits, que a gente chama, que você compra e está na propriedade sem nenhuma dificuldade e já vem tudo pronto. Ou seja, uma fabriqueta, como a gente chama, um kit de misturar ração simples hoje, é fácil de comprar, não é tão caro e é uma exploração muito fácil. Não tem nenhuma complicação. Por quanto tempo os animais passam pela adaptação desse tipo de dieta? E como isso é feito? De 20 a 25 dias, normalmente. Até existe um visto no mercado, uma ilusão de querer acelerar essa adaptação. É uma bobagem, porque você vai prejudicar o animal e vai atrapalhar o desempenho dele. Então, de 20 a 25 dias, você começa fornecendo um quilo de ração concentrada. Nessa fase da adaptação, tem que ter, por enquanto, tem que ter o volumoso nessa fase da adaptação, durante os 20 a 25 dias. Que se for um piquete maior, um pasto, por exemplo, maior, com essa quantidade boa que eu falei, uma faixa de 10 bois por hectare, você não precisa. Esse capim vai ser suficiente para adaptar para esses animais. Agora, se você não tiver capim nenhum, aí você tem que ter um volumoso, uma oscilagem para você adaptar a doença dessa adaptação. Você coloca inicialmente um quilo de ração por dia, por animal. A cada três dias, você vai aumentando um quilo. Então, de um ao terceiro dia, um quilo. Do terceiro ao sexto dia, dois quilos. E assim sucessivamente. Consequentemente, os animais vão comendo mais ração concentrada e até automaticamente eles vão reduzindo o consumo de volumoso. Até quando chegar por volta do vigésimo dia, eles vão estar comendo. Estou falando do exemplo de um animal de 450 quilos, que é uma referência de peso para entrar em confinamento. Quando chegar no vigésimo dia, ele vai estar comendo esses 10, 11 quilos de ração e não precisa mais de volumoso. A partir daí, ele não precisa mais de volumoso. Então, para finalizar, quais são os pontos principais que o pecuarista deve avaliar em relação à qualidade da dieta total? Bom, primeiro, procurar uma empresa idônea para a compra do núcleo. Porque tem muita fabricação de núcleo, sem fiscalização do Ministério, sem controle de qualidade, até sem aditivo. Quem é do Ramos sabe do que eu estou falando, os aditivos que sejam hoje nas rações. A qualidade da matéria-prima, como hoje ele tem que buscar produtos alternativos para baratear custo. Então, às vezes, tem que usar um subproduto de qualidade, ou mesmo no caso da torta de algodão. Você tem que comprar uma torta de algodão de qualidade, se for uma casquinha de soja, uma casca de soja de qualidade. Enfim, você tem que ter muito cuidado com a matéria-prima que você está usando. Se você tiver esse cuidado e um técnico competente da área balancear a dieta que a gente chama para você, fizer os cálculos, não vai ter problema nenhum. O que eu acho principal é isso, é ter cuidado com a qualidade dos insumos, da matéria-prima que você vai fazer a ração. Tá bom, Antônio, muito obrigada.